O Dia da Ávora é comemorado em todo o Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização e a preservação desse meio que é tão importante. Nós temos uma equipe na Secretaria de Meio Ambiente, onde nós plantamos as mudas e damos a manutenção. Nós plantamos duas mil árvores, onde nós já fazemos esses plantios e damos manutenção diariamente nelas, para que elas estejam no desenvolvimento exato e no tempo certo. Hoje estamos aqui para comemorar o Dia da Ávore, data especial que nos lembra a importância vital da árvore para a nossa vida e para o planeta. Infelizmente, ainda é muito comum a população não entender que por trás de cada árvore cuidada e linda, tem uma equipe especializada que cuida de cada uma delas. A árvore desempenha um papel muito importante para a população. Ela consegue gerar sombra, gerar melhor qualidade para a população da região, ela também melhora o solo e ela também conserva e aprimora a biodiversidade. Todo esse lindo trabalho é realizado em parceria da Prefeitura de Pinedo e o Instituto de Meio Ambiente.